Esse aqui eu conheço, lá de Guarabira. Um homem que dedicou a vida toda à polícia militar. Foi um choque pra mim receber a notícia da morte desse sargento, porque eu o conhecia. Lá no quartel, no quarto BPM, na terça e na quinta, sempre tem uma pelada de vôleibol, e eu costumava jogar com eles. E esse sargento aqui, ele jogava vôlei com a gente, era um cara tranquilo, um cara do bem. E foi assassinado por um bandido ontem, durante uma troca de tiros, lá em Algodão de Jandaíra. Repara o que é um bom policial, ele estava de folga, mas viu um assalto. Então foi tentar prender o suspeito. Infelizmente, acabou perdendo a vida. Ontem, pela manhã, ele ainda foi socorrido para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Vamos ver a matéria. O segundo sargento, José Juvino da Silva, era lotado no quarto batalhão da PM, em Guarabira. Ele vinha para uma caçada na companhia do outro PM, quando tentou prender os criminosos. Presenciaram dois meliantes cometendo um assalto em remijo e evadindo-se nenhuma moto. Os policiais militares de meios próprios perseguiram esses meliantes. Eles adentraram aqui a esse sítio, a essa área de mata. E quando os policiais militares desembarcaram, foram recebidos ativos. O outro policial conseguiu capturar um dos assaltantes. Como é possível ver nesse vídeo? A arma dele aqui, fizeram um assalto em remijo. A gente estava indo caçar mesmo na hora. E, infelizmente, o companheiro foi baleado. Mas, conseguimos deter um. Com o adolescente de 17 anos, a polícia encontrou um revólver e recuperou o dinheiro do assalto. Bota aqui a imagem desse miserável, desse bandido aqui. Ele matou o sargento, ele matou um pai de família. Mas, se a polícia tem matado ele, sabe o que é que tinha acontecido? Os policiais iam responder processo administrativo, podiam perder a farda. Olha aí, ó. Ele não preservou a vida do sargento Juvinho, não, que é um homem de bem. Eu conheço. E lamento muito a morte dele. Agora, aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem que ser preservado. Além, além de ser preservada a vida dele, tem que ser preservada a imagem. Não pode mostrar a cara dele. Por quê? Porque a lei não permite. Isso é um absurdo. Agora, a esposa do sargento Juvinho tá em casa chorando. Os filhos dele tão em casa chorando. A mãe e a família inteira. Os amigos de batalhão. Isso é um absurdo. Até quando nós vamos viver essa cena? Até quando nós vamos presenciar situações como essa, que um policial perde a vida por causa de um bandido? Olha, Deus, ainda bem que não me fez um policial. Graças a Deus. Porque numa situação como essa, eu nem vou dizer aqui o que eu faria. Nem vou dizer. O outro suspeito foi preso no fim da manhã de ontem. É uma pena que eles foram só presos. O resto fica por conta de vocês.